Fique bem longe de mulheres que... anota essa dica de hoje aí. O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou co-especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E hoje eu vou falar aqui pra vocês, né, pra não passar batido, Olá, meus amores, como vocês estão? Segundou, não é verdade? Como está aí a semana de vocês? Como vocês estão? Como é que tá a pandemia aí no Brasil, na cidade de vocês? Porque o negócio tá feio, tá? Pois é, mas aí a gente tenta aqui ajudar vocês de alguma forma. E hoje eu vou falar aqui pra vocês, pra vocês manterem-se longe, tá, de mulheres que fazem essas coisas aqui que eu vou falar hoje. Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações, porque aqui, gente, tem vídeo novo todos os dias. Também, gente, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, como que funciona o coach personalizado, os e-books que estão disponíveis pra vocês, o grupo do WhatsApp, tá, e qualquer coisa também tem o Quero Ajuda, que é só você clicar e me mandar a sua história, combinado? Então, o que que eu vou falar aqui pra vocês hoje? Gente, é pra você ficar bem longe, tá, dessas mulheres que fazem essas coisas aqui com vocês, essas atitudes. Eu já falei pra vocês das mulheres narcisistas, das ciumentas, das malucas, não é verdade? Então, além disso, eu também vou falar dessas atitudes, né, que elas fazem, que, gente, se você foi esperto, começou a captar que tá dando errado, que tá fazendo isso aqui com você, caia fora e fique bem longe. E a primeira que eu vou falar aqui pra você, gente, é pra você ficar bem longe, tá, de mulheres que querem que você deixe de ser quem você é, que deixe de ser você mesmo. Como assim, Raíssa? Muitas vezes, quando a gente começa o relacionamento, começa tudo tranquilo, nunca, nunca, nunca vai... Tem algumas mulheres que são bem malucas mesmo, mas você nunca vai encontrar, de cara, uma pessoa que já vai chegar falando um monte de coisa pra você. Não, ela vai chegar como uma princesa, toda amável, delicada e detetê e vai fazer você se apaixonar por ela. Você se apaixonou, ela começa a mostrar as garrinhas, não é verdade? E aí, uma das primeiras atitudes, assim, que a mulher já coloca é pra você deixar de ser quem você é. Ela começa ali mudando, talvez, uma roupa que você vai vestir, um perfume que talvez ela prefira que você usa. Aí, depois, ela vai começar, assim, devagarzinho, e depois vai comendo pelas beiradas. Aí, já vai querer mudar suas amizades, vai querer mudar, às vezes, o seu trabalho. Vai falar assim, ah, mas isso não combina com você, faz outra coisa. E quando você vê, você já tá numa bola de neve tão grande que já era. Não tem como mais, sabe, você reverter e você fica infeliz e você deixa de ser você mesmo. Então, cuidado, tá? Quando você começar a se sentir que essa mulher tá te manipulando de alguma certa forma, cai afora e fica longe dela. Combinado? A próxima atitude que eu vou falar pra você é quando ela faz com que você se diminui o tempo todo por causa delas. Como assim? Ela não aceita você se você não for inferior a ela, tá? E é através de atitudes que ela vai demonstrar isso. Ela nunca vai aceitar que você atrapalhe ela, ou que fale mais alto do que ela. Ou então, que você se sinta superior do que ela. Ela sempre vai te humilhar, sabe? Vai te colocar pra baixo, vai te atrapalhar em alguns quesitos. E assim, pode ser na sua frente, pode ser nas suas costas, sempre vai te diminuir. E ela quer que seja assim, porque se não for assim, não serve pra ela. Gente, pelo amor de Deus, cuidado, tá? Porque, como eu falei, elas vêm de cara de princesinha e depois começam a mostrar as garrinhas. Então, quando você achar que você tá sendo diminuído, que você tá sendo humilhado, que você tá deixando de ser quem você é, por causa dessa mulher, tá errado. A próxima que você também deve se manter bem longe dela é caso ela não torce pelo seu sucesso. Ela sempre tá tentando boicotar o seu sucesso. Como eu falei pra vocês, às vezes é de forma involuntária, mas acontece. Ela vem devagarzinho, comendo pelas daradas, aí de repente ela vê que vai dar certo, e ela fala, não, meu amor, mas não faz isso não. Esse negócio não vai dar certo, se der errado você vai levar um prejuízo e ppp. E ela começa a manipular a sua cabeça pra você não fazer aquilo, porque ela sabe até que se talvez você conseguir atingir o sucesso, o que vai acontecer? Você pode largar nela, você pode arrumar outra, você pode começar a ver defeitos nela. Ela não quer que você chegue ao sucesso. E também não é só isso, gente. Ela já não torce pelo seu sucesso de maneira nenhuma. Às vezes ela tem medo de perder, ou às vezes ela tem medo de ser diminuída, de ficar submissa demais. E aí ela manipula a situação pra você nunca conseguir atingir o seu sucesso. Pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser alguma coisa aí que você já está se identificando aí, se já aconteceu com você. Então ela não vai torcer nunca pelo seu sucesso. Então fique longe dessa mulher. Tem nada pior do que, além de ser sanguessuga, ainda te diminuir e ainda não torcer por você. Fala sério, não é verdade? Quem merece ficar do lado de uma pessoa assim? Outra coisa também, gente, é quando você se envolve com a mulher que te faz sentir inseguro, tá? Inseguro em relação a você mesmo e em relação a vocês dois. Inseguro de, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou... Sabe aquele relacionamento que você está pisando em ovos, que você nunca sabe o que fazer, como fazer, que nada você consegue agradar a cada pessoa? E aí você começa a se sentir inseguro. É com você mesmo. Será que eu sou bom o suficiente? Será que isso é bom o suficiente pra nós? Pro nosso relacionamento? Pra mim? E aí ela começa a colocar um monte de dúvidas na sua cabeça. Inclusive, até às vezes sobre traição, né? Que a gente fica inseguro no relacionamento. Fala, será que ela está me traindo? Será que ela não está me traindo? Já não tem mais confiança no seu relacionamento. E aí, vou te falar, é difícil. Quando a gente está se envolvendo com a pessoa e já automaticamente a gente começa a ter essas dúvidas, se sentir insegura em relação a nós. Às vezes a gente começa um relacionamento tão seguro, né? E aí, de repente, a gente perde nossa insegurança mesmo, assim, e começa a ter insegurança em relação a outra pessoa. Em relação a vocês dois, a gente já perde a confiança, como eu falei, e aí acabou. Não tem como resgatar. Às vezes a gente ama muito e aí a gente fala, ai Raíssa, eu queria tanto reconquistar a fulana. E aí é a hora de você parar pra pensar, será que realmente compensa você trabalhar todo um processo de reconquista pra conquistar uma pessoa? Que às vezes tem uma dessas características que eu falei aqui pra você, sabe? Que tem alguma dessas atitudes aqui. Será que compensa você estar aí conhecendo a mulher, se envolver com a mulher que já fez isso com você? Ou já mostrou algum desses sinaizinhos aqui pra você? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Ou vocês mesmos falam aqui nos comentários, né? As mulheres estão exigindo muito, as mulheres não estão se esforçando. Então, assim, dá pra gente passar no filtro aí, né? Na peneira e saber selecionar bem com quem a gente vai se relacionar, tá? Não aceite, gente, menos do que você merece, tá? Você sempre merece mais. Eu falo isso assim pra todo mundo. Você merece mais, até mais do que você imagina. A partir do momento que você tá bem, que você tá confiante, que você tá com a sua autoestima elevada, você tá se valorizando, aí você merece coisas assim muito mais do que você imagina, tá? Então, se valorize e não aceite pessoas que fazem isso daqui e em outras coisas com você, combinado? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, aquele joinha aqui pra mim. Compartilha com o pessoal, gente. Pede o pessoal se inscrever, ativar as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.